É disso, é disso, que o povo gosta, o prefeito Vaquinha. O que tem um espelho, o que tem um espelho, o que tem um espelho. Luiz de Nascimento da Câmara. O que nasce a esperança do malado, o Brasil. Vou com o companheiro Vaquinha, uma liderança em governo da Bajada Caminhete. É uma visita para a vitória, porque nós estamos aqui em condição pela coragem e pelo testemunho de Deus. Desde que eu assumi a presidência em 2002, eu tenho um compromisso quase que moral da gente fazer um esforço muito grande para tirar o Rio de Janeiro das páginas policiais e colocar o Rio de Janeiro nas páginas da cultura, nas páginas do desenvolvimento, nas páginas da geração de emprego. Eu tenho perguntado se as pessoas se lembram qual a obra que o presidente Bolsonaro deixou. Mas eu tenho uma preocupação internacional com a ausência de lideranças à altura dos conflitos que estavam acontecendo no mundo. Não é possível que a gente não ouça falar em paz na guerra da Ucrânia. A gente só ouve falar de que os Estados Unidos vão colocar mais armas, de que os europeus vão colocar mais armas, de que quando na verdade é preciso ter um conjunto de pessoas falando em paz. O Brasil, a presidenta nacional do PT... 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 Virar esses votos um grão, esses votos um decídio... E essas pessoas que não foram as mãos... O Brasil, a Rocket... O Brasil, a presidente do PT... O Brasil, a presidente do PT... E essa pessoa é uma e-ali- primary vara internacional do PT... A...